Olá pessoal, essa aqui eu tenho que gravar né Isso aqui ó, é a cidade, cidadinha de Gamporã E pra quem vê os vídeos aí ó, do canal Frangão 113 Sabe que aqui era bem ruim né Olha só como urbanizaram aqui, botaram faixa né Então, é, eu tive que gravar né Pra ficar aí um registro aí ó Fica mais bonito né A cidadezinha agradece né, fica legal O terminal rodoviário é aí em cima ó Ficou bem bacana né Tá vendo aí pessoal É, o camarada tá vendo que não cabe Aqui só cabe um caminhão né Não cabe ele, ele quer forçar aí ó Passar aí, eu não cedo aí ó Ali ó Já tem o motoqueiro ali ó Ali é o seguinte, o que que acontece Se ele quiser que reclamar, reclama com o prefeito aí né Pra largar aí a, 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 a via aí Vai pra passar Então tem nessas, nessas horas tá pessoal A gente não pode ceder a pressão, sabe Porque o que que acontece Você vai se espremer aqui Ele pode bater no teu caminhão E você aí, arcar com os prejuízos aí Ter, atrasar a tua viagem Né, ter problema né Na verdade nós Como profissionais Nós temos que evitar Problemas Eu vou te comprar aqui Nesses mercadinhos aqui ó Tá vendo ó O cara tá com ó Com a carretinha um pouco em cima da Da pista ó Já sinalizei que eu vou com a minha parte Dá um coxinho aí Lembrando ó pessoal Que hoje tá um dia quente Tá um calor danado Aí ó Aí ó Quem é botando é ele aí Ó E a dano era batida ali ó Tá vendo como é que é Na verdade tá pessoal Isso aqui ó É uma imprudência né Ele tá cortando aqui em faixa contínua E um perigo urbano ainda Já dormi nesse posto aqui Já dormi nesse posto aqui Vou andar pra ter a ver se eu passei nessa estrada Já almocei aqui também Onde tem esse velhinho sentado A comidinha até é boa Então tá aí né pessoal Então vamos se despedir aí Da Cidade de Gamporã E agora eu vou pegar um trecho aí Perigoso aí Estreito aí Então fica com Deus Gostou do vídeo Dá um like Se quiser comentar aí Comenta Se não for inscrito Se inscreva E é isso aí